Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de meditação na Palavra e de oração. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos. Você sabia que este é o devocional de número 200? É isso mesmo, este é o devocional de número 200. E tem sido muito prazeroso, muito bom estarmos aqui orando e meditando na Palavra todos os dias. Fique comigo até o final, fique comigo até o final. Hoje eu quero falar sobre o senso de humor. É, exatamente. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo de número 15, verso 18. Mas antes, eu quero que você escreva aqui embaixo a alegria do Senhor é a nossa força, ponto. Escreve. A alegria do Senhor é a nossa força. Depois você coloca a sua mensagem, o seu testemunho, o seu pedido de oração, a sua pergunta. É muito importante que você interaja comigo escrevendo aqui embaixo, a alegria do Senhor é a nossa força. Compartilhe esta Palavra com as pessoas que você quer muito bem. Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então, se inscreva ainda hoje. Já dá o seu like aqui, no joinha. Clica no joinha aí agora. Compartilhe esta Palavra com as pessoas que você quer muito bem. Fique comigo até o final. Provérbios 15, verso de número 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Qual seria o retrato do mal-humorado? Alguém disse que o senso de humor é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Alguém falou que a distância mais curta entre duas pessoas é um sorriso. Como é bom estar ao lado de uma pessoa bem-humorada, uma pessoa alegre. A Bíblia diz que o homem iracundo suscita contendas. Qual seria o retrato do mal-humorado crônico? Primeiro, o mal-humorado crônico gera confusão com facilidade. O temperamento explosivo, diz a Bíblia, é o estopim das brigas, mas o espírito manso mantém a paz. Provérbios 15, 18. Na versão da Bíblia, há mensagem. Uma pessoa mal-humorada não vê os fatos sobre a perspectiva correta. E esse é o grande problema. Número 2. O mal-humorado crônico é implicante e desanima as pessoas. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 15, verso 4. As palavras amáveis curam e ajudam. As palavras maldosas ferem e destroem. Número 3. O mal-humorado crônico vive com uma expressão facial de gente amarga. Eu costumo dizer que toda pessoa mal-humorada tem uma expressão facial de maracujá, de gaveta. Veja o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 15, 13. O coração alegre traz um belo sorriso no rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa passar. Número 4. O mal-humorado crônico, os seus dias são escuros ou cinzentos. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios 15, 15. Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. Em quinto lugar, o mal-humorado crônico, ele se autodestrói. Provérbio 17, 22 diz, Em sexto lugar, o mal-humorado crônico, por vezes, é tido como tolo, louco, imprudente, insensato. Provérbio 14, 29 diz, Em sétimo lugar, o mal-humorado crônico, sua herança será o vento. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento, diz a Bíblia. O insensato será servo do sábio. Provérbios 11, 29. Em oitavo lugar, o mal-humorado crônico é extremamente pessimista, Por isso, só enxerga o lado ruim das coisas. O pessimismo distorce a visão da pessoa sobre si mesma e sobre os outros. Números, capítulo 13, verso 33, diz, Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Os dez espias voltaram, dizendo, Quando nós vimos aqueles homens gigantes carregando aqueles cachos de uva muito grandes, Nos sentimos como gafanhotos. O mal-humorado crônico é um pessimista. E o pessimismo distorce a visão da pessoa sobre si mesma e sobre os outros. Em nono lugar, O mal-humorado crônico, por qualquer motivo, explode. Tem pavio curto. Provérbios 29, 11 diz, O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Décimo e último lugar, O mal-humorado crônico, Para ele, ninguém presta, Ninguém é bom, Ninguém serve. Em Tiago, capítulo 5, verso 9, Lemos, Irmãos, não se queixem uns dos outros, Para que não sejam julgados. Você que está refletindo comigo, Sobre esta palavra, Permita-me fazer algumas perguntas para você. Você gera confusão com facilidade? Você é uma pessoa implicante que desanima as outras? Você vive com uma expressão facial, De gente amarga? Você está se autodestruindo por causa do seu humor crônico? Você é extremamente pessimista? Por qualquer motivo você explode, Porque você é alguém com um pavio muito curto? Na sua visão, Ninguém presta? Eu gostaria que você, Meu querido, Minha querida, Fizesse uma autoavaliação, E respondesse a estas perguntas. Se por acaso, Nestes últimos dias, Você percebe que, O seu nervo está a flor da pele, O seu nível de irritabilidade está altíssimo, E você está vivendo com um mau humor crônico? Eu quero orar por você. Pai querido e eterno, Que palavra poderosa é esta? Uma palavra que vem para nos confrontar. Pai, Lemos que o homem iracundo suscita contendas, Mas o longânimo apazigua a luta. Pai querido e eterno, Trabalha na vida de todos, Que oram comigo neste instante. Homens, Mulheres, Casais, Famílias, Que estão orando comigo nesta hora. Senhor, Quantas vezes, A falta de alegria, Faz com que as pessoas vivam, Com um mau humor crônico, Se autodestruindo, E construindo um ambiente tóxico, Onde adoece a todos, De certa forma, Na família, No trabalho, Na escola, Na igreja. Pai, Enche os teus filhos do Espírito Santo. Espírito Santo, Que é espírito de júbilo, Espírito de alegria, Espírito de contentamento. Senhor, Repreendemos aquilo, Que está causando um mau humor crônico, Para que os teus filhos, Vivam com o coração, Cheio de alegria, De contentamento, De paz, De júbilo, De gozo na alma. Pai, Eu abençoo a todos, Com a bênção, Da alegria, Com a bênção, Do prazer de viver, Com a bênção, Do gozo na alma. Unge a todos, Com o óleo, Da alegria, Enche-os do Espírito Santo, Para que a alegria, Que transborda em nós, Possa contagiar a todos, Os que estão ao nosso redor. Pai, Eu peço a tua bênção, Sobre todos, No nome de Jesus, Amém, E amém. Escreve aqui embaixo, A alegria do Senhor, É a nossa força, Seja cheio, Da alegria, De Deus, Da alegria, Do Espírito Santo, Lembre-se, O céu não está em crise, Deus está no controle, Nós cremos em milagres, E a nossa família, Está debaixo da graça, De Deus. Um grande abraço, E até, O nosso próximo, Momento, Devocional. Amém.